Editada no Carnaval, a MP acaba com a possibilidade de empregados seletistas e de servidores públicos federais autorizarem o pagamento de contribuições a sindicatos por meio de desconto em folha e permite o recolhimento apenas por meio de boleto. Na sexta-feira, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, divulgou em suas redes sociais que se reuniu com um grupo de sindicalistas do Amapá e anunciou a instalação da comissão mista na primeira semana de abril para analisar a MP. Na publicação, o presidente diz que estará imbuído em ajudar e vai conversar com os parlamentares da comissão especial. De acordo com o relatório do ministro da Economia, que orientou o texto da medida provisória, existem atualmente cerca de 300 entidades entre sindicatos e associações que representam aproximadamente 1 milhão e 200 mil servidores. 40% são filiados a alguma delas e repassam todo ano cerca de 579 milhões de reais. O repasse é por desconto em folha de pagamento custeado pelo poder público. O governo diz que o Estado não deve ter gerência sobre essas organizações, que os pagamentos devem ser feitos com recursos privados e também que o desconto não se trata de um direito legítimo dos servidores, mas sim de uma vantagem indevida dos sindicatos com impostos pagos pela população. Mas a Central Única dos Trabalhadores argumenta que o texto é inconstitucional, porque impediria a livre organização dos trabalhadores e entidades sindicais e o direito à livre organização. Quando o governo interfere e diz que ele não vai realizar esse desconto, ele está interferindo na vontade individual do trabalhador, da trabalhadora, de participar da sua entidade de classe, da sua entidade organizativa. Na nossa avaliação, o governo Bolsonaro tomou essa medida com o intuito de enfraquecer os instrumentos de luta da classe trabalhadora, que são os sindicatos. Ele sabe que as entidades de classe, que os sindicatos laborais, serão a principal fonte de resistência à reforma da Previdência e às privatizações que estão em curso. Porque é uma forma de inibir o levantamento de recursos para que a gente possa organizar as nossas atividades de rua e fazer confecção de materiais para potencializar o nosso diálogo com os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal pediu que o Executivo preste informações sobre a medida. Já existem oito ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP no STF. A relatoria está com o ministro Luiz Fux. O texto também é alvo de questionamentos na Justiça Comum. A senadora Soraya Tronic não acredita que a medida vá contra a Constituição. Eu acho que não tem nada de errado, nada de inconstitucional. O que nós temos como uma liberdade, de repente, transformaram numa obrigatoriedade pintada de liberdade. Então, temos aí um choque de princípios. E o princípio que prevalece, na minha opinião, é a liberdade. Então, é retomar a liberdade de associação. É exatamente o contrário. Já o líder da Rede Sustentabilidade defende que o presidente do Congresso devolva a medida provisória ao presidente da República. Essa medida provisória, editada na calada da noite, ou melhor, na ressaca do fim do Carnaval, fere princípios que estão na própria Constituição. Não cumpre relevância, não cumpre urgência e é inconstitucional, já que fere o princípio do artigo 8º da Constituição, que estabelece a liberdade sindical. Diante disso, o presidente do Congresso tem a prerrogativa de devolver a medida provisória ao presidente da República.